Fala pessoal, eu sou o Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade Hoje é dia de falar sobre cinema e música, documentário e música, o que é que seja E eu escolhi esse aqui, muitos fãs do Foo Fighters no canal Sonic Highways, esse é o Blu-ray Bom, não tem muito tempo eu fiz um vídeo sobre o Sound City Que o Dave Groh dirigiu a história do famoso estúdio Onde ele gravou o Smell's Lighting Spirits, o álbum Nevermind, com o Nirvana E tô voltando ao Dave Groh, às vezes eu critico, não critico Eu só falo que eu não sou muito fã das músicas do Foo Fighters Mas eu acho o Dave Groh um cara genial, bacana, com ideias legais E um puta documentarista Esse Sonic Highways foi produzido pela HBO São oito episódios, cada um gravado numa cidade dos Estados Unidos E documenta a gravação do disco Sonic Highways Porque a ideia era eles, a banda visitar oito cidades diferentes Pescar as influências, conversar com artistas, produtores de cada cidade, cada área lá E no final gravar uma música inspirada nessa experiência que eles tiveram Então essa é a história do Sonic Highways Eu ouvi o CD logo que saiu Ouvi uma vez, deixei lá de lado Depois que eu ouvi os oito episódios desse documentário Eu tive que voltar, escutei o CD de outra maneira Hoje eu gosto muito mais do disco Sonic Highways As cidades que ele gravou são Austin, Chicago, Los Angeles, Nashville, Nova Orleans, Nova York, Seattle e Washington DC O David Brode escreveu esse documentário com abre aspas Uma carta de amor à história da música americana Fecha aspas E além de tudo isso que eu falei da cidade Que eles conversam com as pessoas No final eles gravam a música em algum estúdio lendário da cidade Então também tem toda essa coisa bacana Pra quem gosta de estúdio Apresenta o estúdio Conversa lá com os técnicos do estúdio Por exemplo, em Chicago foi o Electrical Studio do Steve Albini O grande produtor que trabalhou com Nirvana no Inútero Em Seattle teve o Robert Lang Studios Cada cidade um estúdio Como eu falei, o documentário foi dirigido pelo David Brode E escrito pelo Mark Monroe E como eu falei, não sou grande aficionado pelo Foo Fighters Respeito, mas esse trabalho é muito bacana Certamente o melhor documentário que eu vi esse ano Quando eu comprei eu fiquei Porra, oito horas de documentário Cada episódio tem uma hora mais ou menos Eu fiquei, porra, será que eu vou ter tempo? Será que eu vou ver tudo isso? Eu vi o primeiro, quando eu vi já estava vindo o segundo Acho que eu vi os oito em dois ou três dias E o que eu achei legal é que Você vê, na capa, Foo Fighters Você fala, porra, vou assistir Não sei quantas horas de Foo Fighters Só que na verdade eles são Mero coadjuvantes de toda a história Porque como eu falei, eles vão na cidade Conversam com pessoas interessantes O David Brode sabe conduzir muito bem o papo Então a banda meio que faz um papel legal de coadjuvante Meio que dando todo o espaço para essas pessoas que eles conversam Por exemplo, eu anotei o nome de alguns aqui Tem vários outros Eles falam com a Dolly Parton Paul Stanley do Keys O Joe Walsh do Eagles Nancy Wilson do Hearts O Gary Clark Jr. Esse guitarrista aí que toca pra caramba E eu vi alguns episódios É difícil selecionar qual que você mais gosta Mas, por exemplo, do Washington DC Eles falam muito das influências do Marvin Gayle Do Duke Ellington Do Henry Hollins Você vê artistas completamente diferentes Um do rock O outro do jazz O outro do soul Eles visitam o Inner Ear Studio Que o David Brode diz que Meio que produziu toda a trilha sonora da adolescência dele E nesse estúdio eles gravam Com essa experiência toda A música The Feast and the Family O episódio de Nashville Também eu gosto muito Porque é muito ligado à música Country Produzida na cidade A cidade é quase que um museu A céu aberto desse estilo musical Então eles conversam com a Dolly Parton Que eu já citei O Willie Nelson Emile Harris A música Congregation Que foi gravada no final Dessa estadia deles em Nashville Pra mim é a melhor música desse disco Enfim, eu poderia descrever todos os episódios Mas o tempo é curto Então eu cito por exemplo Nova Orleans Eles gravaram com a Preservation Hall Jazz Band A música in the clear Que também é das que eu mais gosto Em Nova York eles conversam até com Barack Obama E vários outros Estão me lembrando de um outro entrevistado O grande produtor Rick Rubin Sempre assim com aulas de sabedoria Eu adoro ouvi-lo Ele falar Enfim, são muitas emoções Muitas surpresas nesse documentário Se você for fã do Full Fighters Você vai gozar Se não for Você vai aprender pra caramba Sobre música americana O Full Fighters já falou que Vai fazer um volume 2 Não sabe se vai ser em Europa Ou então em outras cidades dos Estados Unidos Adoraria que outras bandas fizessem Imagina Artistas Que você gosta muito E aliás vou deixar Não era nem essa a pergunta Que eu ia propor pra vocês Mas Falar aqui pra vocês deixarem No comentário Pô, uma banda que você gosta muito Que você acha que funcionaria Com esse tipo de documentário Gravando em várias cidades Com artistas diferentes Pode ser uma banda O cantor tem que estar vivo Porque aí não dá Falar, pô, Jimi Hendrix na Bahia Acho que daria samba Mas E é isso Sonic Highways Full Fighters Puta documentário Oito músicas Oito estúdios Oito cidades Oito episódios A versão em DVD Tem três horas de extras Com várias entrevistas Na íntegra Tudo E amanhã a gente está de volta Com mais um vídeo Aqui no canal Da Fidelidade Tchau